Este processo teve início num ato viciado, num ato nulo, em questão que ainda está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, que foi um ato do senhor presidente da casa Eduardo Cunha, que hoje a dirige, em retaliação ao fato do partido da senhora presidente da República ter negado votos para a sua não abertura do processo de cassação. Esta retaliação viciou este ato e é fato notório. E eu só vou invocar um testemunho, um único testemunho desse desvio de poder. E o testemunho foi do homem que me antecedeu na tribuna, o professor Miguel Reale. Logo após a aprovação da decisão de sua excelência o presidente Eduardo Cunha, abrindo o processo de impeachment, declarou à imprensa o subscritor da denúncia, professor Miguel Reale, abre aspas, foi chantagem explícita. O que está se discutindo é que a decisão foi tomada a partir de uma ameaça clara documentada pela imprensa e testemunhada de público pelo próprio subscritor dessa denúncia. Isto foi feito. Não se trata, portanto, da questão de suspeição. Não se trata da questão de impedimento. Se trata do uso de uma competência legal, distorcida, viciada, ofensiva às razões pelas quais ela deveria ser exercida. É esta questão que nós temos na defesa arguído. É nula abertura desse processo de impeachment. Houve uma violência à lei. Houve uma violência ao Estado Democrático de Direito. Porque ameaça, retaliação não é fator decisório para afastar um presidente da República.